Pessoa não pode... Você não tem razão. Estou dizendo que você não tem razão. Pode devolver na tua cara. Por quê? Por que você não fala comigo? Nem precisa falar comigo. Porque é um assunto que você já falou comigo há muito tempo. É preciso pôr música. Eu que sou marido de ele. Sou marido de uma pessoa. Agora estou a pôr música de repente. Amanheceu todo dia. Está pôr uma música. Custa vir me dizer o que era para ele casar. E nem eu já sei que estou lhe devendo casamento. E nem é dívida. Porque a pessoa casa por livre e respondendo a vontade. Agora pôr música. É isso aqui. Para depois mandar-me sequestrar a Lisa James. Coitado de ela por causa daquela música. Sempre fazia boas músicas. Agora eles faziam música para a pessoa nos incomodar. Estou a tomar banho de repente estou ouvindo. Onde está de mim? Me casa eu. Eu estou falando de uma mulher. Até a água que estava fria começou já a arrefecer. Por causa de uma mulher. Vou te casar. Não precisa me pôr música. Se for assim. Eu posso também ir pôr Leandro Luneado. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida. Doida. Muito doida. Você é doida demais. Se vamos falar de uma música. Eu posso acabar com essa casa agora. Se for em termos de falar linguagem musical. Eu vou ganhar. Então essas são as músicas que nós tocamos. Às vezes você pode cortar apetite de pessoa. Você pode cortar apetite de uma pessoa. Está com vontade de comer um bom frango ali. Tudo. De repente já. Estou a pôr. Amalhape. Amalhape. Volcone. Lava. 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 É o que? Tem um vizinho que gosta de fazer isso. Reclamar com música. Se tem alguma coisa para me dizer. Vem na minha casa bater. Pode dizer para vizinho. Estou a ver. Estão a comer frango. Estão a comer não sei o que que é. Estimado de horário. Qualquer maçã bateria que não se cozinha. Salada de alface. Deve me dizer. Estou a pedir. Eu como um bom vizinho que sou. Vou dizer para vizinho que não posso. Comprei com o meu dinheiro. Não é por música. Vai dar loja. Vai dar loja. Come sozinho. Porque é meu dinheiro. Não põe música. Aqui em casa não tem aparato. Não tem aparato. Isso é melhor para chamar aparato. Não quero saber isso aí. Joga fora. Deixa eu jogar mais música aqui em casa aqui. Fora, fora. Epa. Eu se fosse ou quisesse. Estou a ele já. Tenho uma coisa para dizer a minha esposa. Deixa eu ensaiar bem. Me enganou. Essa mulher me enganou. Me enganou. Ele disse que sabia fazer uma chapa. Com coco e amendoim. Mas o que eu vejo aqui em casa. É só cozinha e te cauei. Olha a senca. Olha a senca.